Música Shalom Shabbat Shalom O tema da mensagem deste Shabbat é Na quietude está a nossa salvação Vamos orar? Pai, no nome de Shalom Shih, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas Nós te damos graça por este Shabbat Te damos graça por tudo bem que o Senhor tem feito a nós Fala conosco, Pai, ministra as nossas vidas Tudo o que o Senhor desejar, fala através da minha boca Aquilo que talvez não esteja escrito Tenha liberdade, Senhor De falar, de mudar Para realizar o Teu querer Ministra, nos dá nos ouvidos para Te ouvir Colocarmos em prática todas as Tuas palavras No nome de Shabbat Shalom Shih, eu dependo de Ti, Senhor Tua Rua Hakodesh Opere com graça na minha vida Através da minha vida Ministra, nós precisamos da Tua voz aqui Da Tua palavra no nosso meio No nome de Shabbat Shalom Que assim seja Então o tema da mensagem Na quietude está a nossa salvação Na paraxá dessa semana Paraxá Noor Nós lemos a história do dilúvio E como a humanidade quase foi extinta Por causa do pecado Noor significa descanso, alívio, repouso Assim como o pai dele, Lamech Lamech Disse em Belechit capítulo 5 Versículo 29 Deu-lhe o nome de Noor e disse Ele nos aliviará Do nosso trabalho E do sofrimento de nossas mãos Causados pela terra que o Senhor amaldiçoou O Eterno chamou um homem Cujo nome significa descanso Para salvar A existência Da humanidade Nós vivemos em um tempo De extremos De um lado A ansiedade A pressa Ela nos Que impede As pessoas de agirem Impede as pessoas de focarem em um projeto É tanta ansiedade É tanta vontade de Realizar e de ter E isso acaba impedindo as pessoas de fazer Elas ficam tão ansiosas Que elas não conseguem focar em uma coisa só Elas não conseguem colocar atenção Em um projeto Elas não conseguem colocar atenção Não no plano que o Senhor deu para elas Na direção que o Senhor deu para elas Tem sido cada vez mais comum Pessoas com déficit de atenção Com problemas com foco Nós vivemos nesse tempo E do outro lado Nós temos também A ansiedade que impulsiona as pessoas No muito fazer E elas querendo fazer muitas coisas O tempo todo existe Uma grande pressão De mostrar resultado De mostrar números De mostrar projetos Você coloca alguma coisa na internet Você fica contando ali Quantas visualizações Quanto tempo estão Permanecem em algum vídeo seu Quantas pessoas Repostaram Compartilharam Alguma coisa que você escreveu Existe uma grande pressão também Sobre aqueles que realizam Então nós temos dois extremos Sobre nós A ansiedade Que impede a gente de fazer Impede a gente de focar E a ansiedade Do que vão pensar Do que nós estamos fazendo E se nós estamos fazendo Produzindo o suficiente Porque a gente abre lá As páginas da internet E vê a página De alguém E fala assim Poxa, essa pessoa Tá postando a vida dela lá E ela tá produzindo tanto Olha, essa pessoa Ela continua fazendo Tantas coisas E eu tô aqui Eu não tô conseguindo Fazer nada E isso acumula Sobre nós Ansiedade Sobre ansiedade E tem sido um mal Nesta geração E a verdade é que Tem se tornado Cada vez mais difícil Para nós Descansarmos E nos aquietarmos E o eterno Ele salvou a humanidade Por meio de um homem Cujo nome significa Descanso Consolo O eterno Não salvou a humanidade Por meio de alguém Que o nome significava Faça muitas coisas Realize muitas coisas Não Era um homem Que significa Noar Que significa descanso Shabat É um dia de descanso É um dia Onde nós Nos aquietamos E o eterno Usou este homem Para salvar Toda a humanidade Nós temos Sido prejudicados No nosso sono No nosso trabalho Na nossa saúde Na nossa comunhão Porque muitas vezes Nós estamos em um lugar Mas a nossa mente Não está ali Por causa da aceleração Deste tempo E como nós temos sido Pressionados No fazer E no realizar E o Senhor Tem nos chamado Para nos aquietarmos Nele Yeshua nos disse Que no fim dos tempos Será Como nos dias de Noar A corrupção O desvio Das pessoas Mas também Que nós precisamos Alcançar o bom sinal O sinal Da nossa aprovação É sabermos descansar E confiar Mesmo em meio ao caos É saber esperar no Senhor E confiar nele Mesmo diante Da aceleração Deste tempo Em Bereshit Capítulo 6 Versículo 13 Quero ler com os irmãos E nos colocar no lugar De Noar Está escrito assim Então Deus Elohim Disse a Noar Darei fim A todos os seres humanos Porque a terra Encheu-se de violência Por causa deles Eu os destruirei Juntamente Com a terra Se coloque no lugar Deste homem Você ouvindo Essa palavra Darei fim A todos os seres humanos O que você pensaria Como você se comportaria Diante de uma palavra Como esta Imagina hoje Se com palavras Mais brandas Do que esta A gente já Corre o risco De desfigurar De entrar em desespero De sair agindo Com medo Imagina Se coloque no lugar De Noar Pessoas que descansam No Senhor Vão obedecer Apesar do futuro Complexo Que está A frente delas E nós temos visto As profecias Se cumprirem E existe muito mais Ainda para acontecer E nós precisamos Meditar Se nós estamos Com a estabilidade No Senhor Em dia Para podermos suportar Os tempos difíceis Que virão Porque eles vão vir Está profetizado Não é porque eu desejo Ou porque eu não desejo Isso vai acontecer E nós vamos Precisar ter Uma estabilidade Estar sobre a rocha Firmes Do contrário Nós vamos agir No nosso desespero Imagina Se Noar Ficasse desesperado Com a palavra Que o Senhor Deu para ele E ele começasse A procurar soluções Do seu próprio coração Soluções Da sua própria mente Como que eu posso Fazer para evitar isso O Senhor Deu uma instrução Para ele Construir a arca Mas eu imagino Que todos nós Seríamos tentados A fazer algo diferente Talvez Afinal de contas Ele nunca tinha Visto chuvas Então e você Se o Senhor Falar Se vai acontecer Algo que nunca aconteceu Na sua geração Como talvez Você Reagiria E as pessoas Que talvez Foi tentada Colocar também Dentro da arca Tudo isso Pode ser Poderia acontecer Por conta Do desespero E do medo Nós não podemos Mais ser movidos Pelo desespero Pelo medo Pela angústia Pelas tribulações O Senhor Nos chama Para nos aquietarmos Nele Mesmo diante De uma palavra Como esta Darei fim A todos os seres humanos Porque a terra Encheu-se de violência Por causa deles Eu destruirei Juntamente com a terra Permanecer firme No Senhor Aquietados Se você Hoje Se eu Se nós Agirmos Com base No desespero Nós vamos errar Se nós agirmos Com base no medo Nós vamos errar O Senhor Nos fala Por meio do profeta Yeshayahu Capítulo 30 Versículo 1 a 3 Diz o seguinte Ai dos filhos Obstinados Ou como está Em algumas traduções Que se revoltam Rebeldes Declaro o Senhor Que executam planos Que não são meus Fazem acordo Sem minha aprovação Para juntar Pecado Sobre pecado Todos nós Com medo Com ansiedade Somos tentados A fazer planos Que não são do Senhor Todos nós Quando nós Queremos muito Alguma coisa Que seja Um livramento Nós somos Tentados A fazer algo Que o Senhor Não nos deu Para fazermos Uma solução Que nós procuramos Nós começamos A procurar soluções E não apresentamos Para o Senhor E o Eterno Continua dizendo Que descem ao Egito Para Sem consultar-me Para buscar Proteção No poder do faraó E refúgio Na sombra do Egito Mas a proteção Do faraó Lhe estrará Vergonha E a sombra Do Egito Lhe causará Humilhação Pelo contexto Aqui é muito provável Que Echaiahu Estava profetizando Nos tempos Do rei Ezequias Nós vamos ler Mais um pouco A frente Sobre isso E de fato Ainda no reinado De Echaiahu Ezequias O reino do norte O reino de Israel Que na época Era governado Pelo rei Ochea Ele foi buscar Ajuda do Egito Quando a Síria Foi invadir o reino do norte E o eterno Profetizou Por meio de Echaiahu Irmãos Eles queriam Uma solução Para a vida deles Sobre o que estava acontecendo Um tempo de guerra Um tempo de guerra Então eles precisavam De uma solução Você como governante Ali Como rei Talvez pensasse Vou fazer uma aliança Com quem pode me ajudar Quem pode me ajudar Agora? O Egito Então vamos lá Falar com o Egito Talvez ele nos proteja Do que está acontecendo Desse rei ímpio Que está me atacando E nós começamos A arrumar os argumentos Para fazermos as coisas No nosso medo E no nosso desespero E o Senhor Chama isso De obstinação De revolta De rebeldia O eterno falou Ai daqueles que descem O Egito Sem consultar-me Versículo 15 De Echaiahu 30 Diz o soberano Senhor Adonai Hashem O santo de Israel No arrependimento No arrependimento E no descanso Está a salvação De vocês Vou ler em outras versões De Echaiahu Capítulo 30 Versículo 15 Diz Adonai Elohim Diz Adonai Elohim Soberano Senhor O santo de Israel No sossegardes Ou no repousardes No ficarem calmos Está a salvação De vocês Na quietude E na confiança Está o seu vigor Mas vocês não quiseram Vocês disseram Não Nós vamos fugir a cavalo E fugirão Vocês disseram Cavalgaremos cavalos Velozes E velozes serão Os seus perseguidores Versículo 18 Contudo o Senhor Essa atenção Na promessa Que o Eterno Tem para nós O Senhor Espera o momento De ser bondoso Com vocês Ele ainda Se levantará Para mostrar-lhes Compaixão Pois o Senhor É Deus de justiça E como são felizes Todos os que nele Esperam O Eterno Colocou aqui Por meio do profeta Echaiahu Que ele está esperando O momento O tempo Para ser bondoso Conosco Mas para isso Nós precisaremos Nos aquietar Então medite Na sua vida O que você tem Pressa hoje O que você quer Muito que acabe Ou qual é a solução Que você quer Que aconteça Medite comigo Nós todos Precisamos fazer Esse exercício Porque todos nós Somos tentados nisto Todos nós Vivemos problemas No nosso lar Nós vivemos problemas No trabalho Nós queremos solução Nós queremos que Se você Então empreendimento Você quer que o seu negócio Cresça Você quer ter o equipamento Certo Você quer ter Ali o software Certo Você quer Ter o melhor E você fica buscando Solução do Senhor E talvez na sua ansiedade Você comece a procurar As tuas soluções Nós somos tentados Irmãos A buscarmos solução A nossa solução E o eterno Está colocando para nós Ele espera o momento De ser bondoso Conosco Como são felizes Todos os que nele Esperam A palavra obstinação Significa Afeição Excessiva As próprias convicções Não é interessante? Afeição Excessiva As próprias convicções Você tem convicção? Acho que todos nós temos Certezas Tenho certeza Que isso aqui É o melhor Tenho certeza Que as coisas Vão ser assim E a única certeza Que nós temos É se o Senhor Nos falar Todos nós Destinação Significa Ideias e pensamentos Grande persistência Para resolver algo Ou alcançar Algum objetivo Ação de se prender Com empenho Alguma coisa Teimosia Isso é obstinação Todos nós somos tentados A isto A nos agarrarmos A uma solução Que talvez nós Mesmo Buscamos Nós mesmos Criamos Todos nós E a palavra Que nós Que nós Não devemos Temer Aqueles que podem Matar Fazer mal A este corpo Mas sim Aqueles que podem Tomar a nossa alma E jogá-la no inferno Se nós Não A quietude O descanso Ele pode nos Colocar em uma situação De perdermos A nossa salvação De nos desviarmos Nos desviarmos Do caminho Do Senhor Por conta De uma ansiedade Por conta De uma grande vontade Nós podemos Nos desviar Completamente Do caminho Eu parei De fazer O cálculo Da distância Que eu me desvi Do Senhor Para o tempo Talvez você Se desviou A Um pouco Na sua vida Daquilo Do propósito Que o Senhor Tem pra você Só que você Passou um ano Um ano Acreditando Que aquilo Era a vontade Do Senhor Você ficou Um ano Desviado Um ano Dois anos Fora do propósito Perdido No seu próprio Entendimento Imagina se Noar Tivesse uma ideia Da cabeça dele Talvez uma arca Diferente Talvez procurar Um refúgio Ir pra uma montanha Se ele tivesse Uma ideia Da cabeça dele E ele perdesse Ali Anos da vida dele Anos desviado Do propósito E não desse tempo De construir mais a arca Ele ia perder Ele ia perder A chance dele De salvar ele E a família dele Nós podemos Por conta Da nossa ansiedade E todos nós Nesse tempo Muito mais Desde Noar Mas todos nós Temos de lutar Contra isso Contra essa aceleração Nós podemos ficar Anos da nossa vida Dias Meses Fora do propósito Fora daquilo Que o Senhor Nos chamou O descanso Ele sempre Esteve presente Nas escrituras O Eterno Nos deu Como uma aliança O Shabat Chamou Capítulo 31 Versículo 16 É um texto Que nós lemos aqui Todo Shabat Pelo que os filhos De Israel Guardarão o Shabat Celebrando Por aliança Perpétua Nas suas gerações Entre mim Os filhos de Israel É um sinal Para sempre Porque em seis dias Fez o Senhor Os céus e a terra E ao sétimo dia Descansou Tomou alento Ou pousou E descansou O Shabat É uma forma De nós Sabermos Se nós conseguimos Descansar no Senhor Ou não O Eterno Ele Me exortou Alguns meses atrás Sobre como Estava Como eu estava Descansando No Shabat E como eu tinha Me desviado Da forma que Eu fazia isso Porque minha mente Estava acelerada No Shabat Eu não estava conseguindo Mais me aquietar Eu não estava conseguindo Mais ter um tempo Para poder ler As escrituras Para ouvir uma ministração Era o tempo todo Pensando no que Eu ia fazer No próximo dia No que eu fiz Na semana Do atraso Que eu poderia tirar O Shabat Ele é uma forma De nós olharmos Eu estou conseguindo Descansar no Senhor Ou eu fico acelerado Nesse dia também Ele também é uma forma De nós olharmos Em como Como está O nosso descanso No Senhor É quase como Um treinamento Para nós vermos O quanto nós conseguimos Parar De ouvir qualquer coisa Parar de ver Qualquer coisa Parar de falar De qualquer coisa A não ser que seja Para a nossa edificação Para o nosso tempo Com o Senhor Um dia da semana Ele separou para isso Todo o serviço De Shabat Nós nos lembramos Que Ele abençoou O sétimo dia O santificou E que Ele é uma aliança Entre nós e o Senhor E um sinal Ele é um sinal Nós lemos Em Yeshayahu 58 Versículo 13 E versículo 14 Que se nós chamarmos O Shabat De deleitoso Nós nos deleitaremos No Senhor Está escrito Uma forma De nós nos alegrarmos No eterno É nos alegrarmos No Shabat Um dia De descanso De se aquietar Todo Shabat Nós lemos isso Agora Quanto que nós conseguimos Descansar Parar E nos deleitar No Shabat Isso vai influenciar No quanto você consegue Se deleitar no Senhor Está escrito Se vigiar os seus pés Para não profanar o Shabat Para não fazer o que bem quiser Em meu santo dia Se você chamar Deleitoso o Shabat Honroso O santo dia do Senhor E se honrá-lo Deixando de seguir Os seus próprios caminhos De fazer o que bem quiser De falar futilidades Um dia de descanso Isso aqui é direção Para nós, irmãos É direção Para nós Seguir no seu próprio caminho Fazer o que bem quiser Num dia que É Yom Menuhá Um dia de descanso Então Só então Você terá no Senhor A sua alegria E se deleitará no Senhor Em outras versões E eu farei com você Com que você Cavalgue Nos altos da terra E se banqueteie Com a herança De Jacob Seu Pai Pois é o Senhor Que fala É a promessa Do Senhor Para nós Se eu Me deleito no Shabat Neste dia de descanso Eu me deleito no Senhor É uma instrução Que ficou nas escrituras Para nós Nós estamos vivendo Um tempo De guerra Um tempo De tribulação Na terra de Israel Principalmente E em tempos de paz Já tem sido difícil Para nos aquietarmos Mas diante de tempos de guerra Onde nós temos Irmãos ali Lutando É Vivendo Dias terríveis Naquele lugar Ainda assim O Senhor nos chama Para nos aquietarmos E descansarmos nele Eu quero Ler com os irmãos Um exemplo prático Disso Que é sobre A vida do rei Como nós Lemos um pouco Falei um pouco Sobre isso Em Ezequias Ezequias Rizkiah Vamos ler Segunda reis Capítulo 15 Versículo 5 Melachimbet Capítulo 15 Versículo 5 Está escrito assim Melachimbet 15 Versículo 5 Esquial Confiava no Senhor O Deus de Israel Nunca houve ninguém Como ele Entre todos os reis De Kudá Nem antes Nem depois dele E ele se apegou Ao Senhor E não deixou De segui-lo Obedeceu Os mandamentos Que o Senhor Tinha dado a Moshe E o Senhor Estava com ele Era bem sucedido Em tudo o que fazia Rebelou-se Contra o rei De Ashur Da Síria E deixou De Submeter-se A ele Nós vamos para o capítulo 18 Agora Versículo 9 Segunda reis Melachimbet Capítulo 18 Versículo 9 No quarto ano Do reinado Do rei Esquiarro O sétimo ano Do reinado De Rochea Euséas Filho de Elá Rei de Israel Shalmaneser Rei da Síria Marchou contra Samaria Contra Shomuron E acercou Ao fim de três anos Os assírios A tomaram Assim a cidade Foi conquistada No sexto ano Do reinado De Risquiarro O nono ano Do reinado de Rochea Rei de Israel Ou seja Por volta de seis anos Depois de que ele parou De Pagar tributo De submeter A Síria A Síria invadiu O reino do norte E aconteceu aquilo Que eu trouxe Para os irmãos Eles tentaram Ainda fazer Uma aliança Com o Egito Mas de nada Serviu aquela aliança O profeta De Echaiarro Ainda os exortou Sobre isso Mas o reino do norte Nunca se converteu Ao senhor Essa é a verdade E no sexto ano Do reinado De Risquiarro O reino do norte Foi tomado Versículo 14 Ainda em Segunda reis 18 Versículo 14 No décimo quarto ano Ou seja Oito anos Depois da conquista Da Síria Sobre Samaria Do reinado De Risquiarro Samheriv Senacribe Rei da Síria Atacou todas as cidades Fortificadas de Rudá E as conquistou Então Risquiarro Rei de Rudá Enviou esta mensagem Ao rei da Síria Em Laquis 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 Cometi um erro Pare de atacar-me E eu pagarei Tudo o que exigires Medo irmãos Presta atenção O que a gente pode fazer Com medo O rei da Síria Cobrou de Risquiarro O rei de Rudá Dez toneladas E meia De prata E uma tonelada E cinquenta quilos De ouro Assim Risquiarro Lhe deu toda a prata Que se encontrou No templo E na tesouraria Do palácio real Sabe o que o adversário Quer fazer com a gente Quer tirar o precioso Que é do Senhor Nas nossas vidas Ele quer remover Por meio do medo Por meio do medo Nessa ocasião Risquiarro Rei de Rudá Retirou o ouro Com que havia coberto As portas E os batentes Do templo do Senhor E o deu ao rei de Ashur Medo irmãos Desespero Quer remover da nossa vida A presença do Senhor Quer remover da nossa vida O precioso Que o Senhor nos deu Para nós guardarmos E cuidarmos Porque quando nós agimos Com medo Nós não vamos agir Com a direção do Eterno Não estou falando De prudência Não estou falando De você olhar os sinais Porque nós temos De olhar os sinais E agir Com oração No Senhor Pai o que eu tenho que fazer Está acontecendo isso Tantas vezes eu tive que fazer isso Quando o desespero Começou a bater Na minha porta Eu saia de casa E ia orar Eu ia orar no quintal Senhor eu estou Não sei o que fazer Estou inquieto Quanto a isto Me restaura a minha quietude Me dá a direção Do que fazer E eu me aquietava E o Senhor E me mostrava o que fazer Nesta ocasião No versículo 17 Agora contudo O rei de Ashur Enviou De La Risha A Tartan A Rav Saris E a Rav Shaqe Com um grande exército Ao rei Rizkiahu A Yerushalayim Subiram E vieram A Yerushalayim Tendo ele subido E chegado Pararam na extremidade Do aqueduto Do açude superior Junto ao caminho Do campo Do lavandeiro Do que adiantou Ele ter tirado Todo o ouro do templo Do que adiantou Ele pedir perdão Me perdoa Eu cometi um erro Me fala que eu tenho Que te pagar Solução Deixa eu fazer alguma coisa Para salvar minha vida Para salvar Não importa Quem nós queremos salvar A nossa solução Não vai fazer Vontade do Senhor É um erro Nós precisamos orar Eles chamaram Pelo rei E o administrador Do palácio Oliakim Filho de Ilkiahu Secretário de Shevna E o arquivista Real Yoach Filho de Asaf Foram ao seu encontro E o comandante De campo Eles disse Digam isto Ah Eskiahu Prestem atenção Na palavra Desse homem Assim diz O grande rei O rei de Ashur No que você baseia Sua confiança Em que você baseia A sua confiança Versículo 20 Você pensa Que meras palavras Já são estratégia E poderiam militar Em quem você está confiando Para se rebelar Contra mim Você está confiando No Egito Porque o reino do norte Fez isso Aquele caniço Quebrado Que espeta E perfura A mão do homem Que nele se apoia Assim o faraó Rei do Egito Retribuiu A quem confia nele Mas se vocês Me disserem Nós estamos confiando No Senhor O nosso Deus Não é ele Aquele Cujos santuários E altares Ezequias Em Rizquiar Removeu Dizendo E Herodá E Jerusalém Vocês devem adorar Diante dele Em Jerusalém Versículo 25 Além disso Será que vim atacar E destruir este local Sem uma palavra Da parte do Senhor O próprio Senhor Para você E não para os que estão Sentados no muro Que como vocês Terão de comer As próprias fezes E beber A própria urina Então o comandante Levantou-se E gritou Em hebraico Ouçam a palavra Do grande rei O rei da Ashur Assim diz o rei Não deixem Que Rizquiar Os engane Ele não poderá Livrá-los De minha mão Não deixem Rizquiar Convencê-los A confiar No Senhor Quando diz Com certeza O eterno Nos livrará Esta cidade Não será entrega Nas mãos Da Síria De Ashur Não deem ouvidos A Rizquiar Assim diz o rei De Ashur Façam as pazes Comigo E rendam-se Então cada um De vocês comerá Da sua própria vida Deira da sua própria figueira E beberá água Da sua própria cisterna Até que eu venha E os leve Para uma terra Igual a de vocês Terra de cereais De vinho Terra de pão De vinhas Terra de oliveiras E de mel Escolham a vida E não a morte Não deem ouvidos A Rizquiar Pois ele está Os iludindo Quando diz O Senhor nos livrará Irmãos Aqui Todo tipo de confusão Poderia acontecer Será que ele está Falando a verdade? Será que é isso mesmo Que eu tenho que fazer? Será que o eterno Enviou esse homem? O que eu vou fazer Para salvar minha família? O que eu vou fazer Para salvar minha vida? Será que a gente vai Passar fome Como ele disse Que nós passaríamos? Se em tempos de guerra Nós não pararmos E orarmos Nós seremos enganados Não importa O que está acontecendo Pare E ore Irmãos Nosso tempo aqui Na sinagoga Ele é um É a menor parte Da nossa semana A maior parte Da nossa semana Está dentro Do nosso lar Está dentro Da nossa casa Não espera Não espera para orar Aqui não Não espera para orar Quando você está Quando você está No serviço Porque pode vir o tempo Onde você não vai ter Direção do que fazer Porque você não consultou O Senhor antes Porque você não buscou A palavra dele Versículo 33 Será que o Deus De alguma nação Conseguiu livrar Sua terra Das mãos Do rei Dachur Onde estão os deuses De Ramat De Arpad Onde estão os deuses De Sephar Vaim Rena Iva Acaso livraram Shomrom Samaria Das minhas mãos Qual dentre todos Os deuses Dessas nações Conseguiu livrar Sua terra Do meu poder Como então O Senhor poderá Livrar Jerusalém Das minhas mãos Mas o povo Permaneceu calado E nada disse Em resposta Pois o rei Tinha ordenado Não lhe respondam Em crônicas Se os irmãos Quiserem abrir Segunda crônicas 32 Versículo 2 Em diante Nós temos o relato Do que Rizkiah Falou para o seu povo Eu vou ler o versículo 7 E o versículo 8 Um pouco do que ele Colocou ali para o povo Segunda crônicas De Vrei Hayamim Bet Capítulo 32 Vamos ler o versículo 7 e 8 Sejam fortes E corajosos Não tenham medo Nem se desanime Por causa do rei Da Síria E do enorme exército Que está com ele Pois conosco Está um poder maior Do que o que está com ele Ele percebeu Irmãos Ele percebeu Para quem Que ele deveria ir Versículo 8 Com ele Está somente O poder humano Mas conosco Está o Senhor O nosso Elohim Para nos ajudar E para travar As nossas batalhas E o povo Ganhou confiança Na Almeida Está escrito O povo Descansou No original A palavra aqui Samar Vindo o verbo Samar Significa inclinar-se Descansar Apoiar-se Com o que disse Risquear O rei De Rudá O rei percebeu Que não adiantou nada Ele entregar o tesouro Do templo Ele remover O ouro Que estava nos batentes E ele começou A buscar o Senhor Ele começou A buscar o Eterno A palavra nos diz Para nós Resumirmos aqui Ele enviou os líderes Do povo Vestidos de pano de saco Ao profeta Yeshayahu Para contar tudo que Eles ouviram Daqueles homens E pedir Para que o profeta Suplicasse ao Senhor E Yeshayahu Ouviu e falou Diga a reis Que arro Que ele não tenha medo Das palavras Que ouviu Das blasfêmias Que os servos Do rei da Síria lançaram Porque o Eterno mesmo Ia travar essa guerra Por ele Em 2 Reis Capítulo 19 Versículo 9 Está escrito assim Ora o rei Senaqueríbil Foi informado Que O rei Etíope do Egito Estava vindo Lutar contra ele De modo que Mandou novamente Mensageiros A Esquiarro Com este recado Digam a Esquiarro O rei de Rudá Não deixe que o Deus No qual você confia O engane Quando diz Jerusalém Não cairá Nas mãos Do rei da Síria Versículo 14 Esquiarro Recebeu a carta Das mãos Dos mensageiros Dos mensageiros E a leu Então subiu Ao templo Do Senhor E a estendeu Aperante o Senhor Irmãos Ele colocou Tudo que estava Escrito ali Aquelas ameaças Colocou diante do Senhor Está aqui pai Tudo que estão falando Tudo que está acontecendo Versículo 19 Agora Senhor Nosso Deus Salva-nos Das mãos dele Para que todos Os reinos Da terra Saibam Que só tu Senhor És Deus Então E a Chiarro O filho de Amoz Enviou uma mensagem A Esquiarro Assim diz o Senhor O Deus de Israel Eu ouvi a sua oração Acerca de Senaquerib O rei da Síria Versículo 34 Eu a defenderei E a salvarei Por amor De mim mesmo E do meu servo Davi E naquela noite O anjo do Senhor Saiu e matou 185 mil homens No acampamento assírio Quando o povo Se levantou Na manhã seguinte O lugar estava repleto De cadáveres Irmãos Muitas vezes Nós só vamos buscar O Senhor Quando se esgotam As nossas saídas E a nossa solução E não é isso Que o Senhor tem Para as nossas vidas Nós não podemos viver Correndo para Ele Quando nós já tentamos De tudo Eu tentei de tudo Então agora eu vou orar Não é esse o caminho Que o Senhor tem para nós Porque muitas vezes Nós sofremos prejuízo Que nós não precisamos sofrer Se nós buscássemos O Senhor antes Nós não precisamos Sofrer prejuízo Quantas vezes Nós Só vamos orar Separar o tempo Para o Senhor Quando algo ruim acontece Antes de você realizar Qualquer coisa Ore e busque ao Senhor Para saber o que Ele tem Para você fazer Para que você ande No tempo certo Na forma certa Eu quero Citar novamente Uma ministração Que foi à rádio Nessa semana Sobre os três estágios Que existem na nossa vida Na vida humana O estágio de lutar O estágio de agarrar E o de se aquietar No primeiro estágio Nós lutamos Pela nossa própria vida Como alguém que caiu De um navio Como alguém que caiu No mar Nesse estágio Nós não Fazemos nada Pelo outro Nós queremos salvar As nossas vidas Nós vamos lutar Nós vamos usar Todas as nossas forças Para se manter Na superfície Nós vamos A nossa mente Vai estar Na nossa dor Se trata do eu Da nossa vida O nosso bem A nossa sobrevivência Da nossa necessidade Do nosso futuro É a batalha Que nós travamos Para sobreviver A qualquer custo Nesse estágio O da luta Nós não cuidamos Dos outros E consequentemente O eterno Não vai poder Usar as nossas vidas Para cuidar De alguém Porque nós estaremos Ocupados Em cuidar De nós mesmos O segundo estágio É o estágio De se agarrar Ainda na ilustração De alguém Que caiu no mar Uma pessoa Lança um bote Salva vidas E você vai Na direção Daquele bote Sobe nele Você se agarra A ele Com o máximo De força Que você conseguir Sobe ali O mais rápido Possível Para se salvar Você se agarra Aquela solução Porque A sua vida Depende daquilo É a solução Que você encontrou E é o momento De se segurar E se sentir seguro Estou aqui Daqui Ninguém me tira Eu tenho que Essa é a solução Para a minha vida É isso que eu preciso Fazer É aqui que eu preciso Resistar E aí vem o terceiro estágio Que é o de se aquietar Que é quando você Já está dentro do bote Você sabe que está salvo E só quando você Se aquietou Você parou de lutar Você parou de lutar Pela sua vida Você parou de se agarrar ali Porque você já se estabilizou Dentro daquele bote Salva vidas E nesse estágio Você consegue olhar A sua volta Você consegue se aquietar E você vai perceber Que outras pessoas Também estão no mar Se afogando Mas você não percebeu Isso antes E você não pôde ajudar Essas pessoas antes Porque você estava lutando Para salvar a sua própria vida Porque você estava Focado em segurar Aquele bote Para salvar a sua vida E só depois Que você se aquietou Que você descansou Você pode olhar Para os outros Irmãos Se nós não nos aquietarmos O Senhor não vai poder Nos usar Essa é a verdade Se nós não nos aquietarmos O Senhor não vai poder Nos usar Todos nós hoje Somos convidados A entrar nesse estágio Da nossa vida Quando nós nos aquietamos Irmãos Nós somos pessoas Extremamente exigentes Todos nós Todos nós Temos muitas exigências Com o outro Com outras pessoas Sobre como os outros Têm que se comportar Sobre como eles Devem nos tratar Nós temos exigências Sobre o plano do Senhor As soluções Que nós queremos Para as nossas vidas Nós somos extremamente Exigentes E geralmente A fase da exigência É aquela da luta Você está lutando Para fazer aquilo Que você quer É uma luta constante Para realizar o seu plano Você planejou Irmãos Quem está lutando Para salvar a vida Não está fazendo isso Com maldade Eu não estou falando isso Não é de maldade Que uma pessoa planeja Planeja um futuro É bom É bom se prevenir Mas geralmente Nós excluímos o Senhor Dessa parte da nossa vida Se trata de nós Eu A minha dor A minha necessidade A minha provisão E quando nós Encontramos a solução Nós nos agarramos Aquilo É meu É o meu bote É a minha solução E ninguém me tira mais daqui E se porventura Nós nos aquietarmos Depois Nós podemos pensar E os outros Tem espaço aqui Para eles também E as outras pessoas É mais ou menos O que aconteceu Com o rei Ezequias Como nós lemos aqui Todos esses versículos Depois de anos Anos passaram Da conquista da Síria E quando começou A marchar contra a Judá Ele foi lá Ele não cogitou Eu errei Me fala que eu tenho que pagar Que eu vou pagar pra você Se tratava da luta dele Da solução que ele precisava E foi apresentada Uma solução pra ele Mas aquela solução Não o salvou De viver aquela guerra Todos nós Precisamos entrar Nessa fase da quietação É quietude Porque senão Sempre vai se tratar Da minha necessidade Eu preciso ser salvo Eu preciso De solução E se nós Permanecemos Nesse estágio Como nós vamos cuidar De vidas Como que a gente vai cuidar De outro Medite comigo Se você tem uma oração Ali Você está em um momento De intercessão Qual é o momento Mais difícil Pra você interceder Quando você está intercedendo Por você E pelos seus planos Suas necessidades Ou quando você está Intercedendo por outros Qual momento Sua mente vagueia mais Qual momento Que você viaja mais Quando você está orando Quando você ora por você Ou quando você ora por outros Medite sobre isso Geralmente Nós nos preocupamos Conosco Mais do que com os outros Nós precisamos Ter a convicção Que nós estamos Sobre a rocha E que nós podemos Nos aquietar Sobre essa rocha Quando Yeshua Um pouco antes De ascender aos céus Ele disse Fiquem aqui Até que desça A rua Hakodash Permaneçam aqui Fiquem aqui quietinhos Não saiam do lugar Até que venha o Espírito E só então Vocês vão realizar Só então As coisas vão acontecer Nós estamos Em um tempo Onde É muito Difícil Se aquietar É muito Difícil Confiar Porque nós Queremos solução Para as nossas vidas Nós não queremos Esperar meses Anos então Nem pensar Nós não queremos Solução Já Quantas vezes Nós estamos assim Fazendo planos Norre é um sinal Para nós Descanso O Senhor Encontrou Encontrou em Norre Um coração disposto A palavra diz Que Norre encontrou Graça diante do Eterno Descanso Nós não podemos Em um tempo De guerra Em um tempo Onde as coisas Vão Ser difíceis Como Yeshua Diz Se não fosse Abriviado Aqueles dias Ninguém resistiria Nós vamos Precisar De nos unir Mais Nos aquietarmos Porque aí acontece Alguma coisa Todo mundo vai querer Apresentar uma solução Melhor fazer isso Melhor fazer aquilo E nós vamos ter que Ouvir tudo e falar Agora nós vamos orar E buscar o Senhor Ah mas e se ele não Falar agora Nós vamos esperar ele Falar conosco Porque do contrário Nós vamos errar Irmãos Não podemos nos enganar Quanto a isso Se nós não nos Aquietarmos Nós vamos errar Sobre o nosso futuro Sobre o plano de salvação Que nós temos O maravilhoso plano de salvação Que nós temos Para as nossas vidas O Shabat é um sinal Perpétuo Por todas as suas gerações O Eterno disse isso Um sinal entre mim e eles Por todas as suas gerações É o Shabat O Eterno colocou Deixou a dica para nós Um dia de descanso É um sinal perpétuo Entre mim e os filhos de Israel É um sinal O que está angustiando A sua mente A sua família A sua preocupação Com as pessoas que você ama O seu trabalho A sua preocupação Com o seu trabalho A saúde Uma coisa que angustia A gente Saúde irmãos Quando eu estava doente Chegou uma hora Que eu falei O que vai acontecer Como é que vai ser agora Depois que eu saí do hospital Melhor Melhor dizendo Eu ficava pensando Durante um momento Da minha vida Eu estou aqui hoje Pode ser que esse problema Volte Não tem cura Negando o que o Senhor Fez na minha vida Porque todas as vezes Que eu dava vazão Para esse pensamento Eu estava negando O que o Senhor fez Na minha vida Será que vai voltar? Será que eu vou ficar doente De novo? Será que eu vou estar aqui E daqui um ano Eu vou ficar doente De novo? E aí um pensamento Vai puxando o outro E se eu ficar doente Como é que vai ser o tratamento? Como é que vai ser? Será que eu vou passar Por aquelas coisas? Será que vai ter que fazer aquilo? Onde eu vou ficar internado? Ansiedade Ansiedade Essas coisas não podem Tomar a nossa mente E eu começo a declarar Senhor, o Senhor me curou O Senhor me curou Senhor, o Senhor é a minha provisão Quantas vezes eu me angustiei Por causa de provisão E eu orei Senhor, o Senhor é a minha provisão O Senhor é o meu sustento Não importa qual a angústia Que você está vivendo Se é guerra Se é rumor de guerra Se é eventos No clima Não importa Nós precisamos nos aquietar Para o Eterno falar conosco É como Ele fez com Eliarro Só passou aqueles sinais Destruiu aquelas pedras E fogo E só na brisa suave Na quietude O Senhor estava ali O que está te tirando Da tranquilidade Coloque diante do Senhor Pai, isso está me tirando Está tirando a minha paz Isso está tirando a minha paz Ore diante do Senhor Confesse o seu pecado Confesse o seu pecado Isso está tirando a minha paz E Senhor, eu estou com muita vontade De agir Eu estou com muita vontade De fazer alguma coisa Me ajuda a não fazer, Senhor Eu não posso fazer Confesse o seu pecado Não oculte o seu pecado Eu estou com muita vontade De fazer alguma coisa Para resolver esse problema X na minha vida Eu estou com muita vontade Eu estou cansado Eu estou cansado De viver isso Eu não quero Eu quero fazer alguma coisa Coloque isso diante do Senhor E se aquiete E espere Ele falar com você Quantos dias caiam? Não sei Não sei Cada pessoa tem uma Um tempo de espera diferente O Senhor poderia ter livrado O rei Ezequias Antes de tudo acontecer Poderia Mas as provas vêm Para mostrar o que está dentro de nós ainda Irmãos, é melhor passar por uma prova Do que perder a salvação As provas vêm e mostram O mal que existe dentro de nós ainda Para nós nos arrependermos E nos voltarmos para o Senhor Então, qual é o tempo que nós temos de esperar? Para cada pessoa é um tempo Para cada situação é um tempo Busque você saber do Senhor O que Ele tem para a sua vida No nome de Yeshua Mashiach E na sua quietude está a sua salvação Não só desse corpo Para a vida eterna Para nós finalizarmos O nome de Rizkiah Significa o eterno A minha força Mas o eterno só foi a força desse homem Quando Ele parou e buscou o Senhor Seja forte O desespero não nos traz salvação A aceleração deste tempo Não nos traz salvação Pare Ore Busque ao Senhor Porque na sua quietude Está a sua salvação No nome de Yeshua Mashiach No próximo Shabat Dia 28 do 10 Teremos uma única para achar Lech Lecha Saia Inicia com o chamado de Hashem Para Avram Deixar a sua terra de origem E a casa de seu pai Deixar a sua posição de status E que viajasse para a terra Que Hashem mostraria Na chegada com a sua esposa Sarai E seu sobrinho Loth Na terra de Kenaan Eles descobriram que a fome Estava assolando aquela terra Por causa da E por esta razão Decidiram fazer o que? Orar? Não Descer para o Egito E assim segue Eu convoco todos a lerem essa paraxá Que o eterno fale poderosamente Com cada um de vocês No nome de Yeshua Mashiach Vamos orar? Pai, coloco diante do Senhor As nossas vidas No nome de Yeshua Nos ajude a nos aquietarmos, Pai Confessarmos esse pecado A palavra nos diz Que nós temos de lançar Toda a nossa ansiedade no Senhor O Senhor tem cuidado de nós Pai, o Senhor não mudou O Senhor continua cuidando Como disse Como o Senhor disse Por meio do profeta Yashayahu O Senhor espera um tempo De se mostrar bondoso Para conosco Nos ajude diante das provações Pai, a sermos aprovados A não sucumbirmos Diante da nossa vontade Porque na nossa quietude Está na palavra, Pai Em sossegardes No seu descansar Está a sua salvação Pai, o Senhor O Senhor chamou o nor Descanso Para salvar toda a humanidade Ajuda-nos a agirmos Mas agimos com a Tua direção Confiando no Senhor No nome de Yeshua Hamashir Que assim seja Que assim seja Para salvar toda a humanidade E aí E aí Legenda Adriana Zanotto